Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu queria convidar vocês pra irem no Green Tech Show que tá rolando esse final de semana aqui em São Paulo, na Bienal, lá no Ibirapuera Ontem já teve um dia de evento, foi muito legal, a gente narrou Clash Royale, foi muito top E temos um youtuber entre os quatro finalistas que hoje decidem uma vaga pra final, é isso mesmo Então cola lá, não esquece, Ibirapuera, Bienal, tá muito top, tem hoje e tem amanhã também galera Então vai lá, me vê, vai ser muito top, eu vou lá tirar uma foto, vai ser muito legal, beleza? Então é isso daí, te espero lá no Green Tech Show E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, já voltamos aqui com aquela série que vocês gostam tanto Que é a carta nova contra todas as cartas do Clash Royale E desta vez contra as cartas lendárias Então é morcegos contra cartas lendárias Quem será que se dá melhor? Qual carta lendária destrói os morcegos? Qual carta lendária perde para os morcegos? Você vai ver agora aqui no canal Bruno Clash Então se liga só E aí 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 E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me